Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje de um encontro com empresários em Brasília. Após o evento, em conversa com jornalistas, o ministro falou sobre a expectativa do governo de melhora na arrecadação do país neste segundo semestre. É fundamental que nós avaliemos exatamente o desempenho da arrecadação agora, nos próximos 60 dias ou até menos. Por quê? Porque existem vários fatores que influenciaram a arrecadação nesse período. Primeiro, a própria questão da atividade econômica. Quando começou o crescimento do país, logo no primeiro trimestre, ele começou muito impulsionado pelo setor agrícola, que paga menos imposto e gera menos arrecadação do que o setor comercial, industrial e até. Agora nós já estamos vendo uma recuperação mais disseminada da economia. Isso vai ter um efeito importante na arrecadação. Segundo, nós tivemos um período de grande absorção de prejuízos do ponto de vista tributário, prejuízos esses ocorridos em 2015 e 2016, por parte de empresas e bancos, através da formação de provisões, que impactaram a receita também no primeiro semestre. E que agora já esperamos que haja uma recuperação. Além do mais, gerou-se uma expectativa, que julgamos equivocada por parte de muitas empresas, de que seria aprovado um refis com um perdão quase integral de juros e multa, onde os devedores seriam excessivamente beneficiados. O ministro falou também que o governo defende mudanças no parecer aprovado pela Comissão de Senadores e Deputados para o projeto de novo refis, Programa Especial de Regularização Tributária. Meirelles disse que espera um programa mais justo e equilibrado. Deverá ser apresentado um outro relatório, por um outro deputado, visando fazer um projeto mais equilibrado e, de novo, mais justo. Em última análise, o projeto visa, ou deve visar, ou refis, deve visar, dar a possibilidade, sim, aos devedores de pagar a sua dívida, etc., mas também preservar a arrecadação do país. Ele não pode incentivar as empresas a deixar de pagar imposto, porque senão o nosso desequilíbrio fiscal vai se estabelecer no país e nós teremos um desequilíbrio permanente com consequências graves. Do ponto de vista do crescimento, voltando a recessão, etc., com desemprego, nós temos que prosseguir no trabalho de ajuste das contas públicas, que não é só a despesa, receita também. É importante receber. E o mercado financeiro reduziu para 7,5% a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, até o final de 2017. A expectativa de inflação ficou em 3,45%, bem abaixo da meta de 4,5% estabelecida para este ano. De acordo com o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, não houve alteração na projeção de crescimento da economia, que permanece em 0,34% neste ano. Uma nova plataforma de divulgação do Brasil com foco no visitante estrangeiro. E esse é o novo portal Visit Brasil, que já está no ar. O site traz mais de 900 conteúdos sobre destinos e atrativos turísticos, além de mostrar experiências de quem passou pelo país. O portal, criado pela Embratur, foi reformulado e está mais completo, e conta com dicas de eventos tradicionais e atividades, divididas por segmentos como cultura, ecoturismo, aventura, sol e praia. A plataforma está disponível em português, inglês e espanhol. Turismo tem a ver também com a gastronomia, e quando o assunto é culinária boa, o Pará desponta com a diversidade de ingredientes da cultura indígena, temperada com influências portuguesas e africana. Belém, a capital do estado, tem se destacado nesse quesito como o destino brasileiro mais bem avaliado pelos turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2016. Na prateleira, farinha de tapioca e de puba, tucupi, cachaça de jambu e a famosa castanha do Pará. Na cozinha, o arroz com pato está quase pronto. Tem também açaí e unha de caranguejo saindo na hora. A culinária paraense é a razão de existir deste restaurante em Brasília. O Adir veio do Pará há três anos e decidiu montar o negócio para apresentar aos brasilienses um pouco do que o Pará tem de bom. Uma coisa assim muito, até um pouco mística, muito indígena, uma mistura do índio com português. Essa é uma típica mesa paraense. Tem vatapá, caruru, maniçoba, casquinha de caranguejo, filhote prito, açaí. Bom, eu vou provar o tucupi com folha de jambu, que é base para o tacacá e o pato no tucupi. É, não é à toa que a culinária paraense é aprovada por mais de 99% dos turistas estrangeiros que visitaram o estado. Na pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, a culinária de Belém foi a campeã nacional na preferência dos turistas. Em seguida, vieram Belo Horizonte e Porto Alegre. Na média, a gastronomia brasileira recebeu nota máxima de 95% dos visitantes internacionais. Segundo o ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial, o Brasil é a 27ª economia turística mais competitiva do mundo e a primeira da América do Sul. Uma outra pesquisa, essa do Ministério do Turismo, revela que 9 em cada 10 empresários do setor pretendem ampliar os negócios este ano. Em 2016, o impacto econômico direto do turismo no Brasil foi de quase 200 bilhões de reais, o que representou 3,2% do PIB. Na força de trabalho, o turismo também tem impacto importante. São 7 milhões de empregos formais e informais, o que representa 7,8% do total de postos de trabalho do país. Com a gastronomia em alta, o governo brasileiro quer fazer dos sabores um atrativo a mais para os turistas. Quando você tem esse apelo turístico, esse apelo gastronômico chamando a atenção do turista, você, consequentemente, tem mais turistas, consequentemente, mais emprego, mais renda sendo gerada ali para aquele destino. Linda é funcionária de um escritório de Taiwan, em Brasília. Conheceu Belém numa viagem de férias e se apaixonou pelo Takaká. E essa memória, a sensação de comida é muito excelente. Para Maiau, paraense de origem indígena, mais importante que o gosto da comida, é a história por trás de cada prato. Ele puxa, historicamente, algo lá do passado, que talvez muitos brasileiros não conhecem. E o Pará é forte em relação a isso, a presença muito forte dos povos indígenas em relação à comida, à cultura, em relação a tudo. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti